A história de uma das maiores tragédias marítimas de todos os tempos começava há exatos 100 anos. Foi em um dia 10 de abril que o Titanic partiu da Inglaterra para uma viagem que só terminaria virando tema de filmes. O mais famoso filme de 1997 ganhou 11 estatuetas do Oscar, mas ao todo foram 7 filmes baseados no desastre marítimo de 1912. Imagens da época mostram o embarque, a grandiosidade e a estrutura interna do navio que se chocaria com um iceberg quatro dias depois. Mais de 1.500 pessoas morreram no desastre da embarcação que pesava 56 mil toneladas e teve o custo estimado em 7 milhões e meio de dólares.